Música 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 Cara Cara, foi por pouco. Valeu pelo heroísmo e tal. Ellie. Ei, o que você... Joel? O que você tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Espera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga, eu tô limpo. Se eu vir algum pássaro... Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei... Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela tá fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho... Por que eu daria ele pra você? Claro, Joel. Vai em frente, pega meu carro. Aproveite, pega comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se, você melgemou. Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pense que eu devo não vale tanto. Não é verdade, Bill? Vale sim. Não importa porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Mas tá bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles. E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Para com isso. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Salve, salve, senhoras e senhores. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hustle Hard Productions. Aqui é o Hard. Continuando a série The Last of Us. E este é o décimo capítulo. E já vou pegar esses itens para mim. É, a gente viu que o encontro da Ellie com o Bill foi bastante amigável, né? Eu diria até que foi amor a primeira vez. O que vocês acham? Vamos aí atrás do Bill. Facas melhoradas. Opa! Aí sim. Encontraram tudo? Tudo bem. Calma aí, deixa eu montar aqui umas paradinhas. Corpo a corpo. E kit médico. Agora eu tô pronto. Tá, Ellie. Vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Beleza, Bill. Vamos seguir até o outro prédio. Subindo as escadas. Vamos. Só, fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada, Bill. Você devia ter deixado eles para trás. Que isso, Bill? Você não tava brincando sobre ele. Ele é uma figura. Figura? O cara é louco. Isso sim, mano. Mó chapadão das ideias. Vou dar uma olhada por aqui. Vou dar uma olhada por aqui. Bilhete dos caçadores. Vi um grupo de caçadores se aproximando perigosamente da cidade. Por sorte, um bando de infectados os afugentou. Lembrete. Colocar mais placas de aviso. Mostrar que é sério. É... Vamos mostrar que a parada aqui é séria, tá ligado? E vamos aí. Sigam-me os bons. Vamos atrás do Bill. Haha, troca de gentilezas aí, ó. Esse cara tá brincando. Pra onde vamos, Bill? Peraí, achei que a gente ia consertar um carro. Bill, só... Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou pra esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais armas. Vixe, rapá. Vamos pro outro lado da cidade, hein. Vamos para o outro esconderijo do Bill pegar umas armas e tal. E no sei não, hein. Essa travessia da cidade. Em busca de peças pra consertar um carro, mano. Sei não, hein. Eu só acho, eu só acho que isso vai dar bosta, hein. E vocês? Haha. Tem uma aqui dentro. Eu estava querendo arrumar. Que isso? Alô, comando infectado ficou preso na armadilha. Alô, quem? Que que é isso? Esse Bill é sangue no olho. Sangue frio, parceiro. Decepou o bichinho, hein. Vamos aí, ó. Cheguei aqui na área externa, hein. Tudo aberto. Vai dar bosta, vai dar bosta. Já estou avisando. E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Esses dois se amam, hein. Opa, opa. Escuta o barulho. Que porra é essa? Nossa. Estourou uma bomba ali? Já está vindo, ó. Deita aí. Ô, louco. Mó banca, parceiro. Sai, sai. Ó a Ellie ajudando. Jogou um tijolo, mano. Da hora. Calma aí, calma aí. Deixa eu me afastar. Cadê, cadê? Cai, vagabundo. Ó o Bill, ó. É isso aí, Bill. Dá boi não. Já era? Já era, hein. Ué. O Bill está falando sozinho. É isso mesmo? Mas eu ia arrastar até o portão do leste. De novo. Então, ele vai levar você. Viu? Joel, por aqui. Que isso, hein. Esse Bill é muito louco, mano. Está subindo. Abre o portão pra nós aí, truta. O que temos aqui dentro? Você escolheu um lugar e tanto pra morar, hein? Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais é que me dão medo. Você deveria entender isso. O que que é isso? Nada. É, Bill. Tô ligado. Eu entendi o que você quis dizer. E bom, rapaziada. Por enquanto, a série The Last of Us continua sem dia fixo pra ser lançada, tá? Então, é muito importante que vocês me sigam no Twitter e também curtam a página do canal no Facebook. Assim, vocês ficam por dentro de todas as atualizações do canal. Beleza? E pra que lado? É aqui. É no porão. No porão. Então, vamos aqui, ó. Pro porão, hein, rapaziada. Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Coragem. O quê? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel? Eu me viro, sozinha. Não. Olha, fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas, que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então, manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. Ah, é um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa. Matar você. Então, sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. E olha, não é assim. Bobagem. É assim, sim. Ei, o que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não. Mexa. Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. E é isso aí, senhoras e senhores. Esse foi mais um vídeo do canal pra vocês. Espero que todos tenham gostado. Quem curtiu o vídeo, por favor, eu peço o seu like e o seu favorito. Assim você ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. E é claro, dá aquela força, aquela motivação pra que eu possa continuar trazendo mais e mais vídeos pra vocês. Quer ficar por dentro de todas as novidades do canal? Então me siga no Twitter e curta a página oficial do canal no Facebook. Através das redes sociais você interage muito mais comigo e com o canal. Quer comprar um jogo maneiro para o seu Playstation 3 em mídia digital? Então visite o site da PSN Games DF, loja parceira do canal, loja completa de jogos para download via PSN direto para o seu Playstation 3. PSN Games DF também vende através do Mercado Livre. E pra quem tá chegando agora no canal, muito prazer, aqui é o Hard Gameplays por amor, não por moda. Tá ligado? Tchau, tchau. Sim, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.